E aí galera, que Fluminense é esse, hein? Ah, peraí, peraí, que marca é esse, hein, ó? Perdeu de todo mundo. Ele veio pra ganhar do Fluminense, mas não conseguiu. Mas sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Aqui galera, esse tricolor do segundo tempo, gostei muito mais. Primeiro tempo não teve absolutamente nada. É um detalhe importante e isso, honestamente, sempre me irritou e me irrita muito mais agora. Esse toque inútil aqui, intermediária, lateral, por meio do campo, meio do campo para a zaga, aquilo que nós já estamos cansados de discutir com esse time do Fluminense e não é de hoje. Então, a bola pra chegar no campo do adversário, no caso hoje, no campo do Macaé, levava seis, sete, oito toques. Pra que isso? Se o time do Macaé tá todo lá atrás, vinham dois pro ataque, três no máximo, contra sete do Fluminense. Pra que esse toque de bola? Acabou, acabou o ataque, o Macaé voltava todo, rapidamente, e ficava o Fluminense a tocar aqui, lateral, pro meio, meio pro zagueiro, zagueiro pro goleiro, goleiro. Pô, para com isso. Dois toques, três toques, tem que estar dentro do campo adversário. Pra começar, o ataque é muito mais fácil. Você atacar dali, da intermediária adversária, pra dentro da área adversária, do que aqui, na tua intermediária. Esse aqui é o grande problema. Então, durou todo o primeiro tempo, nessa mesmice. Aí, sabe o que aconteceu? Nada. O time do Fluminense não perdeu o gol, no primeiro tempo. teve duas boas jogadas. O Fluminense não teve duas boas jogadas. uma, o Luiz Henrique entrou sozinho, numa metida do Fred, ele se antecipou. Foi com sede ao pote. e aí entrou o impedimento. Fez o gol, mas estava impedido. Uma jogada. A outra jogada, o próprio Luiz Henrique, veio ao meio do campo, e meteu, a bola pro Kaique, que vinha na diagonal, se meteu entre os dois zagueiros, recebeu a bola, e fez o gol. Isso é o que eu estava discutindo. E por que não fazer mais vezes? E um outro detalhe, que está irritando também. Isso é problema do treinador. Não tenho nada com o treinador. Eu estou dizendo aqui, estou comentando aqui, aquilo que eu acho. Está certo? Independentemente, se o treinador está certo, se não está, se o esquema está certo, se não está. Estou discutindo o seguinte, Kaique de um lado, e Luiz Henrique de outro. E o Fred. Esses dois laterais, esses dois homens rápidos, de frente, eles vêm aqui, aqui, os laterais estão aqui, eles vêm aqui, marcando, e brigam marcando no meio do campo. E o Fred aí, muito bem, armou o jogo, armou o jogo, o cara vai procurar, um homem rápido, não tem, tem o Fred, toca o Fred, Fred está voltando, quer ficar sozinho, toca, ele toca de novo aqui. Aí é que começa, a história toda, que ainda há tempo, tanto o Kaique, quanto o Luiz Henrique, chegaram um pouco mais na frente, ou entraram aqui, na diagonal, pela meia. Então, para que a volta desses dois, até aqui, para brigar junto com o lateral, pelo amor de Deus, até aqui também, daí para, para, porque o lateral não vem, com esses dois caras errados, o lateral não vem, e o meio do campo, está com três, que são, Martinelli, o Iago, que jogou depois, o Eto, e o Nenê. Então, está tudo fechado aqui, cara, se o cara está te atacando, com dois, ou com três, eu tenho sete aqui atrás, marcando, para quê? Entendeu? Meu raciocínio? Para se você tem um time, que te ataca, que pressione, contra-ataque, vem bem tocando, aí eu não estou discutindo, você pode até trazê-los, até um pouquinho aqui, mas você perde o contra-ataque, você perde o toque rápido, a saída rápida de bola, isso é o que eu discuti, durante todo o primeiro tempo, e não aconteceu absolutamente nada mais do que isso. Segundo tempo, já foi diferente. Segundo tempo, por exemplo, as modificações, aconteceu, por exemplo, segundo tempo, cinco minutos de jogo, o Lopeu, o Lopeu tocou a bola para o Patrick, as duas jogadas só, para o Patrick, o Patrick chutou para fora, aí, seis minutos de jogo, Luiz Henrique e Nenê, que chutou mal, ele podia ter tocado para o Kaique, aí já começou aquilo que me agrada, toque de bola, rápido, veja aí, vou repetir, Luiz Henrique, Nenê, entrou e bateu de fora da área, quando ele toca do lado, o Kaique entrava aqui sozinho, porque esse Kaique é muito rápido, e como o Luiz Henrique também, por isso, eles, às vezes, estão lá atrás, e chegam com facilidade na frente, mas, meia hora depois, quinze minutos depois, está tudo com câimbra, porque ninguém aguenta, vai e volta, vai e volta, ninguém aguenta, então, mas o toque de bola, é muito mais fácil, você descansa mais, do que você correr para lá, correr para cá, você toca a bola, vai tranquilo, e vem e volta novamente, para marcar, quinze minutos, de novo, Luiz Henrique, deu de fora da área, era o único atacante, era o único atacante, que recebia, cara muito grande, forte, recebia, lutava contra a zaga, e batia, tentava fazer o gol, e batia no gol, muito bem, dezoito minutos, Fred recebeu no Martinelli, de novo, Kaique, Martinelli, Martinelli encontrou o Fred, livre, livre, ali, meia lua da grande área, ele entrou e meteu o gol, o cara sabe tudo, não é artilheiro, lógico, olha aqui o que eu estou falando, vinte e quatro minutos, tabela, Kaique, Fred, Calegari, entrando aqui, Fred meteu a tabela para ele, recebeu a bola, do Kaique meteu a tabela para ele, ele entrou, tinha que meter a bola para o Fred, ele meteu direto para o gol, mas está tudo certo, está dentro do contexto, do toque de bola, 35 minutos, 33 minutos, Nenê de falta, isso acabou com o jogo, acabou com o jogo, 45 minutos, teve um bate e rebate, corner, cruzaram a bola, 46 minutos, ela pererecou por ali, e o Ganso, que já tinha substituído o Nenê, meteu o gol, então, resultado, o Fred até saiu aos 34, entrou o Luka, que é outro garoto, que corre, e que sabe jogar, então, Gabriel Teixeira, entrou no lugar do Kaique, que é outro moleque, que sabe muito bem, então, o time do Fluminense, segundo tempo, foi outro, esse time, do Fluminense, de primeiro tempo, se faz o que, teria que fazer, e o que fez, no segundo tempo, só no primeiro tempo, meteria três, quatro gols, tranquilamente, de uma maneira ou de outra, foi bom, e eu vou botar, o craque do jogo, o craque do jogo, botar o Nenê, que acabou com aquela falta, matou tudo, ele ainda disse, vou botar direto no gol, meteu no gol, espetacular, poderia ter colocado o Fred também, que está correndo, da artilharia, para ser o principal artilheiro, não sei se é isso, mas de todos os tempos, mas ainda tem que bater, o pigo de ouro, o Orlando pigo de ouro, mas o Fred está chegando, e valeu, tudo isso, e, o, a barriga do jogo, vou botar, o Ornão, não jogou bem, o Ornão, está certo, está tudo em cima, valeu galera, estamos juntos,